Olá, sou o Fred, personal treino da Academia Napol. Você que irá fazer o concurso da Polícia do Senado, fique comigo nesse vídeo. Olha só, eu sei que você está estudando para a prova objetiva e discursiva. Eu sei que é uma fase muito difícil, mas tem uma etapa do seu concurso que você não pode deixar de fazer. O seu TAF. Não se preocupe, eu vou te ajudar nessa jornada. Do dia 7 ao dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã, vamos realizar o evento chamado TAF Perfeito. Nesse evento, eu e o professor Gustavo Rangel vamos te mostrar como passar no concurso do TAF da Polícia Legislativa do Senado Federal. Em 60 dias, treinando 4 vezes na semana, mesmo que você esteja parado há muito tempo, sedentário ou venha treinando regularmente. Será um evento com muitos convidados, entrevista com alunos, especialistas e vão trazer para você grandes dicas para você passar nesse TAF. Para você se inscrever, clique no botão abaixo ou no botão que vai aparecer no final desse vídeo. Digite seu melhor e-mail para você concorrer a grandes prêmios. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até logo!